Arlêntide Produziu Admiro os crete, dá licença aqui, mó função, mó tavela, pô, desculpa aí, eu me sinto às vezes meio bar e seguro, que nem um vira-lata sem fé no futuro, vem alguém lá, quem é quem, quem será meu fã, dá meu brinquedo de cura, moletão, meu Deus, bico que me vê com os putas na balada, tenta ver, quer saber de mim, não vê nada, porque a confiança é uma mulher ingrata, que te peixe e te abraça, te roube e te mata, Desacreditar, nem pensar, só na tela, se uma busca ameaçar, me catar, piso nela, o bico deu uma obela, ó, bico e bandidão, vou em casa na missão, me tombar na coab, de camisa larga, vai saber, Deus que sabe qual é a maldade, comigo inimigo não me quer, Tocou a campainha, fui pra acabar meu fim, dois malucos amados sim, um isqueiro e um estupim, ponto pra chamar a minha preta pra falar, que eu comi a mina dele raça, ela tava lá, vadia mentirosa, nunca vi, deu uma falha, espírito do mal, tô, tipo sempre saia, calarico nunca fui, é o seguinte, ando século pelo século, tomo 10 e 10 é 20, já pensou? Doide se eu tô, com meu filho no sofá, de vacilo desarmado, era aquilo, sem culpa e sem chance, tem pra abrir a boca, ia nessa sem saber, vida louca. Vai na rua né não, até check, tem quem passa um pano, impostor, pede break, passa pro malandro, inveja existe, na casa 10, 5 é na maldade, a mãe dos pecados, o capital é a vaidade, mas se é pra resolver, se vou ver, vai meu nome, eu vou fazer o que, se cadeia é pra onde? Malandrão, eu? Não, ninguém é bobo, se quer guerra, terá, se quer paz, querem dobro, mas bebe, bebe, é o que é, rastejando no chão, sempre embaixo do pé, e fala uma, duas vezes, se marcar até 3 da 4ª, checkmate, que vem no chapéu, eu sou guerreiro no rap, sempre em alta voltagem, tô com um, dois por nós, tô aqui de passagem, vida louca, eu não tenho dor pra vítima, justiça e liberdade, a causa é legitima, Meu rap faz o cântico dos loucos e dos românticos, vou pôr o sorriso de criança, onde pôr os parceiros, tem a oferecer minha presença, talvez até confusa, mas real e intensa, e o melhor mais ninguém, sabadão na marginal, o que será, será? É nóis, vamos até o final, liga eu, liga nós, onde preciso for, no paraíso, vou no dia dos juízes, o pastor, e liga eu, que os irmão, é o povo que eu peço, favela, fundão, imortal nos confesso, vida louca E aí, é o Ruiter né, tá ligado, vem que vem Ô que mina simpática, meu olho te canto quando eu brotei na área Rui no bailão da serra que ela se destaca De juju na facinho, uma lacoste de importada Veio preparada Bota o house na língua, amor Vai dançando com a boquinha, moça Vai, me faz esse favor Hoje à noite vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai dançando com a boquinha, moça Vai, me faz esse favor Hoje à noite vou te deixar louca Alô, seu meu parceiro Arlen no beat Pega a visão cachorro Vem que vem Ô que mina simpática, meu olho te canto quando eu brotei na área Rui no bailão da serra que ela se destaca De juju na facinho, uma lacoste de importada Veio preparada Bota o house na língua, amor Vai dançando com a boquinha, moça Vai, me faz esse favor Hoje à noite vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai dançando com a boquinha, moça Vai, me faz esse favor Hoje à noite vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai dançando com a boquinha, moça Vai, me faz esse favor Hoje à noite vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai dançando com a boquinha, moça, vai me faz esse favor Hoje na noite vou te deixar alucar E aí, é o Ruiter, né? Manda pra elas Arlene Beat, produziu Ela veio com o isqueiro rosa, percebi logo a jogada Doce a de 35, morra que batanha brava Ainda veio preparada, pra fumar e fruta e chapada Hoje vai ter fuzoe, carburando na minha casa Desce fumando a braba, sobe fumando a braba Quando eu vi o isqueiro rosa, eu percebi a tua jogada Desce fumando a braba, sobe fumando a braba Quando eu vi o isqueiro rosa, eu percebi a tua jogada Desce fumando a braba, sobe fumando a braba Quando eu vi o isqueiro rosa, eu percebi a tua jogada Desce fumando a braba, sobe fumando a braba Arlene Beat, produziu Ela veio com o isqueiro rosa, percebi logo a jogada Trouxe a de 35, morra que maconha braba Ainda veio preparada pra fumar e fuder chapada Hoje vai ter fuzulê, carburando na minha casa Desce com a mão no abraba, sobe com a mão no abraba Quando eu vi o isqueiro rosa eu percebi a tua jogada Desce com a mão no abraba, sobe com a mão no abraba Quando eu vi o isqueiro rosa eu percebi a tua jogada Desce com a mão no abraba, sobe com a mão no abraba Quando eu vi o isqueiro rosa eu percebi a tua jogada Desce com a mão no abraba, sobe com a mão no abraba Quando eu vi o isqueiro rosa eu percebi a tua jogada A lei no fim de produzir Desce com a mão no abraba, sobe com a mão no abraba Desce com a mão no abraba, sobe com a mão no abraba Desce com a mão no abraba, sobe com a mão no abraba Desce com a mão no abraba, sobe com a mão no abraba Desce com a mão no abraba, sobe com a mão no abraba Desce com a mão no abraba, sobe com a mão no abraba Se inscreva no canal 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 E aí 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 É só pirocadão Mete com pressão É só pirocadão Mete com pressão Mas que novinho charmoso Que mete gostoso E seu charma vem de novo Se tiver disposto É só pirocadão Mete com pressão É só pirocadão Mete com pressão É só pirocadão Mete com pressão É o Jason X Eu negou, eu negou, eu negou né É pra tocar nos paredes assim ó Quando o romance proíbe dela agamou na putaria Rolou tudo alto às horas realizei sua fantasia Algemada no meu quarto tudo entre quatro paredes Maltratando essa safada nós transando muito coelho Quando o romance proíbe dela agamou na putaria Rolou tudo alto às horas realizei sua fantasia Algemada no meu quarto tudo entre quatro paredes Maltratando essa safada nós transando muito coelho Bota tudo soca tudo marrento e perigoso Me prende como bandida me pega pelo peço Algemada no seu quarto sou perigosa também Te desarmo na sentada ainda te faço refém É pra tocar nos paredes Maltratando essa safada É pra tocar nos paredes assim ó Maltratando essa safada Quando o romance proíbe dela, gamou na putaria Rolou tudo, altas horas, realizei sua fantasia Algemada no meu quarto, tudo entre quatro paredes Maltratando essa safada, nós transamos muito com ele Quando o romance proíbe dela, gamou na putaria Rolou tudo, altas horas, realizei sua fantasia Algemada no meu quarto, tudo entre quatro paredes Maltratando essa safada, nós transamos muito com ele Bota tudo, soca tudo, marrento e perigoso Me prende como bandida, me pega pelo pescoço Algemada no seu quarto, sou perigosa também Te desarmo na sentada, ainda te faço refém Bota tudo, soca tudo, marrento e perigoso Me prende como bandida, me pega pelo pescoço Algemada no seu quarto, sou perigosa também Te desarmo na sentada, ainda te faço refém Arleno Vítico, diferenciado Arleno Vítico, diferenciado Eu nego, eu nego, né É pra tocar nos paridas Arleno Vítico, diferenciado Arleno Vítico, produziu Arleno Vítico, diferenciado Se inscreva no canal 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 E aí 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 Porque a confiança é uma mulher ingrata Que te peixe, te abraça, te rouba e te mata Desacreditar, nem pensar, só na tela Se uma mosca ameaçar, me catar, pisou nela O bico deu uma obela, ó Fique bandidão, vou em casa na missão E tombar na coab de camisa larga Vai saber, Deus que sabe qual é a maldade Comigo inimigo não me quer Tocou a campainha, prim, pra gravar meu prim Dois malucos amados sim, um isqueiro e um estupim Ponto pra chamar, minha preta pra falar Que eu comi, a mina dele raça, ela tava lá Vadia mentirosa, nunca vi, deu uma alfaia Espírito do mal, tão tipo sempre saia Calarico nunca fui, é o seguinte Ando seco pelo seco, tomo 10 e 10 é 20 Já pensou, doido, isso eu tô Com meu filho no sofá, de vacilo desarmado Era aquilo, sem culpa e sem chance Vem pra abrir a boca, ia nessa sem saber Vida louca Arlento que te produzir Vai na rua né não, até check Tem quem passa um pano e postou, pede break Passa pro malandro, inveja existe Na casa 10, 5 é na maldade A mãe dos pecados, o capital é a vaidade Mas se é pra resolver, se vou ver, vai meu nome Eu vou fazer o que, se cadeia é pra homem Malandrão teu? Não Ninguém é bobo, se quer guerra, terá Se quer mais, querem dobro Mas bebe, bebe, é o que é Rastejando no chão, sempre embaixo do pé E fala uma, duas vezes Se marcar até três da quarta Chefe, mate, que vem no chá três Eu sou guerreiro no rap, sempre em alta voltagem Tô com um, dois por nós, meu barco de passagem Vida louca, eu não tenho dor pra vítima Justiça e liberdade, a causa é legitima Meu rap faz o cântico dos loucos e dos românticos Por, por, o sorriso de criança Onde for, os parceiros têm a oferecer minha presença Talvez até confusa, mas real e intensa E o melhor, mas ninguém, sabadão na marginal O que será, será? É nóis, vamos até o final Liga, eu, liga nóis, onde preciso for No paraíso, vou no dia do subiço, pastor E liga, eu, que os irmão é o ponto que eu peço Favela, fungão, imortal nos confesso Vida louca E aí, é o Ruiter, né? Tá ligado? Vem que vem O que mina simpática Me olho de canto quando eu brotei na área Rui no bailão da serra que ela se destaca De juju na facinha, uma lacoste de importada Veio preparada Boto house na língua, amor Vai dancendo com a boquinha, moça Vai me fazer, se favor Deixar a noite, vou te deixar louca Boto house na língua, amor Vai dancendo com a boquinha, moça Vai me fazer, se favor Deixar a noite, vou te deixar louca Alô, sou meu parceiro, Armin no beat Pega a visão, cachorro Vem que vem O que mina simpática Me olho de canto quando eu brotei na área Rui no bailão da serra que ela se destaca De juju na facinha, uma lacoste de importada Veio preparada Boto house na língua, amor Vai dancendo com a boquinha, moça Vai me fazer, se favor Deixar a noite, vou te deixar louca Boto house na língua, amor Vai dancendo com a boquinha, moça Vai me fazer, se favor Deixar a noite, vou te deixar louca Boto house na língua, amor Vai dancendo com a boquinha, moça Vai me fazer, se favor Deixar a noite, vou te deixar louca Boto house na língua, amor Vai dancendo com a boquinha, moça Vai me fazer, se favor Deixar a noite, vou te deixar louca E aí, é o Ruiter, né? Manda pra elas Arlenobit produziu Arlenobit produziu Ela veio com o isqueiro rosa Percebi logo a jogada Doce a de 35, morra que maconha braba Ainda veio preparada Pra fuma e fruta e chapada Hoje vai ter fuzulê Carburando na minha casa Desce o mano a braba Sobe o mano a braba Quando eu vi o isqueiro rosa Eu percebi a tua jogada Desce o mano a braba Sobe o mano a braba Quando eu vi o isqueiro rosa Eu percebi a tua jogada Desce o mano a braba Sobe o mano a braba Quando eu vi o isqueiro rosa Eu percebi a tua jogada Desce o mano a braba Sobe o mano a braba Quando eu vi o isqueiro rosa Eu percebi a tua jogada Arlenobit produziu Ela veio com o isqueiro rosa, percebi logo a jogada Trouxe a de 35, porra, que maconha braba Ainda vem preparada pra fumar e fuder chapada Hoje vai ter fuzulê, carburando na minha casa Desce com o mano a braba, sobe com o mano a braba Quando eu vi o isqueiro rosa eu percebi a tua jogada Desce com o mano a braba, sobe com o mano a braba Quando eu vi o isqueiro rosa eu percebi a tua jogada Desce com o mano a braba, sobe com o mano a braba Quando eu vi o isqueiro rosa eu percebi a tua jogada Desce com o mano a braba, sobe com o mano a braba Quando eu vi o isqueiro rosa eu percebi a tua jogada A lei no fim de produzir Aba isqueiro rosa eu percebi a tua jogada OULDE Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.